O que é o primogênito da mamãe? Não é eu. Quem é? Quantos aninhos o bebê da mamãe tá fazendo? 27. Mamãe, me dá um real pra comprar um pirulito? Que cara? Tá me enchendo com cara de banho, moleque. Cê daqui? Ah, bruxa. Bruxa, bruxa, bruxa. Ordinário. Obrigado, mamãe. Cadê o respeito? Onde já se viu? É sua mãe? Fala assim que é sua mãe. Nunca vi isso. Graças a Deus eu não sou um caçamba. Para com o meu boninho que a mamãe acabou de fazer. Deixa essas pechas aí. Vamos. Ai, amiga, ontem eu fui no show do Black Pink. Nossa, que tensão. O som me chamou de falido. De novo cês tão grito? Porque quando eu convidei, tu veio correndo. Todo dia ele posta a mesma gameplay. O canal é tão repetido que eu achei que tava no replay. É o jogo que é hypado, não você. Só lembrando, esses canal é tudo igual. Só muda quem tá jogando. Já também faz speedrun. Na minha rima isso é visível. Porque acabam contigo no menor tempo possível. Ele cresceu na idade, mas na mente eu não vi. Até hoje usa o pijama do Steve pra dormir. Aqui tu fica brincando com os blocos o dia inteiro. Pra reformar minha casa, eu tô precisando de um pedeiro. É tipo, é um pijama do Steve pra terato. Né, esses jovens de hoje em dia, filho? É assim, ó, faz assim com os dedos. Ó, 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 ó. Nossa, ó, ó. Sabe que algum de vocês tem 50 reais pra eu comprar um domingo pra eu comer? Tem que ir. Ops, caiu Ai Vai, pega Ai Pra mim comprar um cigarro, vou se tô precisando Um escadadinho mais veganos, né? Toma Toma, distraída Vou te macetar, moleque Olha, parece uma uma embalsamada Não aguenta nem mais correr Manca sua língua, sua peste dos infiernos Que que tá acontecendo aqui nessa merda? Um youtuber comum, não tem talento algum Disse que eu faço o meu mofo e você que não faz nenhum Eu não tenho namorada, eu sou casado, irmão Diferente de você que namora com a própria Autificada, parto o dia inteiro e diz que isso é inspiração Esse geleia não serve nem pra passar no prão O cara junta umas madeiras pra fazer uma picareta E não sabe juntar uma cima pra fazer a própria letra Todo dia o mesmo jogo, tu nunca vai joar Não é possível, ele deve ser pago pra jogar Tipo creepy Fica os versos explosivos Ganha de você mais fácil Que jogar no modo criativo Toma, toma Toma, toma Toma, toma